808 Kings Segmento Tini Segmento Tini Meuh terribu é mili Tinto a SIGP PRIME Paar seu SIGI, Manto Tini Segimento Tini Meuh terribu é mili Tinto o SIGP PRIME Paar seu SIGMENTO TINI SIGMENTO TINI SIGMENTO TINI Tinto o SIGP PRIME Paar seu SIGMENTO TINI Segui mentutinho, move junto a Constantin Pari devil que brinca a mim, pero me dá brinca a mim Constantin Pari chichimanta bing, sai li enco e conta ting Nego me tocco a bo-off, man, e enco e corta ting Pero me tá a serpasso aqui, enco e corta ting Minuto em tempo panionsta a me date Cura so frio, man, é bloco de ice Credo baramat interbo 16 Lá ganan que traque un frio com Crate Nego me tocco a Criteria, nandé puter ta keng mita Bisa nante nego co asigina luga di retira Eskiba, turbo opinionan pendeunan kubos nga premira Mita eleva, overdivo mito hospeda Mamo overdivo mita papia wa agda List on the rock, lora banda de post Mita ikwe un kot, pero ting otro kot embalop Pensa un manera pa asine, stand up and love E gai chiquita papia kumi nego, please how you call Limita unstoppable, train de dance in Washington Spreca dum obstáculo, caba mita baian total wash a gun Tinko sigi kana man, emita un olochi E bida kita un bitch, wadda le duro denso dochi SIGMENTO TINI, MEU TERRIBE MILE TINKO SIG PRIME, BASSO SIGMENTO TINI SIGMENTO TINI, MEU TERRIBE MILE TINKO SIG PRIME, BASSO SIGMENTO TINI TINKO SIGMENTO TINI SIGIMENTO TINI SIGIMENTO TINI E TIN QUE SIGI PRIME, BASSO SIGIMENTO TINI SIGIMENTO TIN, MA NEMI BIDA DIN UM SEQUEL SE ME MESTER TUM UM BREAK, TAN NET BADAL UM SIGEL TIN QUE SIGIMOVE ASTA RIBA DIA LIVOR PAPIA CUENTI CENG NEGA, SHOW ME RAY O STACKET QUI ETA SATISTECHO ORAKU MI HANJA FLASHBACK MI STALE STILTA ORAKU STENCHI GOLODI SNAPCHAT PAI MI HUSIERBA PA MI BUS NOAPA NET JAPE CAWEN DIJA ORIHO DE MENTUJITA CLICK CLACK BRAM NEGA, PISSE NEGA NAM BLANK NEGA WAPA KENTE PONE ECRANCE NEGA GUARDA BRAUTA BOMAD NEGA, PSE MIN TODE CUBO SNANG NEGA PSE BO TIN QUE SADDICANA CUBO FIRE AREN NEGA NEGA TIN QUE SIGI PUSH, NEGA TIN QUE SIGI MOVE SEI RUPA BO KEDA TRU ANIMAL DA ON THE LOOSE HASSIN WAMI TATA CRUZ PONE PONE DUSCO SEDEN JUICE TRABADI PULAO MI CHAIN BIZAN ANTURPA GALUN ARRAGNAMI OPORTUNIDAD MA SADI PROBE CHADIJ HOPE MADRUMMI DEL SCURIDAD PERO SIEMPRE MA SADI TENE FE MA BIZAN ANTU A WOKI AMI LO TINGO BAI BIBA DEN GIE DIACO AMI LO SALE PRO ME COMI LO TEME DEL VEM SIGGI MENTUTINI MENTERI BE MILI TINGO SIGGI PRIMI PASSA SIGGI MENTUTINI SIGGI MENTUTINI MENTERI BE MILI TINGO SIGGI PRIMI PASSA SIGGI MENTUTINI SIGGI MENTUTINI SIGGI MENTUTINI SIGGI MENTUTINI NEVEM CONSIGGI PRIMI PASSA SIGGI MENTUTINI SIGGI MENTUTINI